olá meninas sejam bem vindas hoje estou aqui na casa da minha mãe diz bom dia bom dia vamos fazer o que mãe hoje vamos fazer leite condensado light então vamos precisar de uma caneca de leite em pó magro gordo ou meio gordo o que vocês quiserem precisa mesmo em pó porque aqui em francia também há com flocos e o que o flocos não dá não é é quatro colheres de adossante pode ser um adossante normal ou sucralose e um copo de leite pois vai ser aquecido e agora como é que tu faz explica mete-se assim o leite aqui na sartã já está ali está ligada a frigideira que a pessoa não sabe que é a sartã vai-se dourando vai-se mexendo sempre sempre a mexer até ficar douradinho quanto tempo mais ou menos é que vai demorar depende dos fogões e das frigideiras é mesmo assim não está a queimar nada está a dourar é isso é que dá o sabor não é é isto é que vai dar o sabor do leite condensado cozido bom eu não posso comer açúcar inventei este esta receita também para matar os soldados de um bolinho de vez em quando e dá para fazer bons depois apareciar para quem precisa porque eu não como bolos porque não pode não como um bolo porque não posso comer sucralose mas faço faço uma falsa baba de camelo com natas batidas em chantilly em chantilly em chantilly e junto é mas frio tem que ficar frio isto exatamente vai ao frigorífico para ganhar consistência porque depois fica mó e em chantilly em chantilly em chantilly em chantilly e junto a e também dá para comer com pão com tostinhas como se fosse o doce de leite doce de leite muito gostoso para quem não puder comer assim como eu que não posso comer ou para quem está em dieta como eu sim mas para quem não pode comer como eu tomo a parednissona já deixo um conselho a todas as pessoas que tomem corticoídos que não devem comer sal nem açúcar para não ficarem inchadas como estão a ver ó já está a mudar a cor dá para ver bem no vídeo mas está a ficar amarelinho é está a ficar douradinho e agora aqui as pessoas deixam conforme gostam se gostam mais mais curinho ou mais clarinho vão fazendo como esta frigideira já é um bocadinho velha ela aquece muito tem que ser uma frigideira anti aderente sim senão pois agarra tudo no fundo eu não sei porque eu nunca tenho outras mas aconselho pois está quente vai ver a minha mãe não quer mostrar a cara mas ela também tem as blusas dela igual a minha para ela que as faz eu não quero mostrar a cara pois estou muito inchada aqui dá para ver melhor aqui do que ali para que está a ficar mais douradinho já está pronto vou colocar um bocadinho vou pôr na pausa bolo de jovem posição agora vocês estão para ver que está mais douradinho do que o leite ele é branco ao início quando está cru e agora está aqui parece farinha de farinha de milho mais escuro que a farinha de milho claro parece pão ralado aqui está bem melhor do que do outro lado está bom e agora agora vamos como é que é mexer mais um bocadinho porque a frigideira está muito quente aqui está bem melhor do que o leite é branco ao contrário é parecida com o pão ralado é não é isto vai ajudar muita gente que esteja na dieta mas tudo tem que ser comido com moderação claro lá por ser leite não quer dizer que vá comer o dobro e as batatas no forno com a receita ficaram aprovadas tu fizeste sem o sol não é sim muito boas depois eu meto o link por baixo agora vamos passar no liquidificador é muito mais prático quando tens duas pessoas aqui eu mario que vou sozinha lá em minha casa agora mete-se o leite a aquecer quanto tempo? é ficar morninho 40 segundos mais ou menos? não, não achas? 20 20 segundos agora mete-se agora está para ver bem a cor do depende da luz é rápido é rápido agora eu prefiro pôr assim 10 em 10 segundos não 10 em 10 segundos o leite tem que estar morninho por isso depende se estiver no frigorífico se a embalagem for nova para ver que esteja a temperatura ambiente não estava no frigorífico está muito não está muito agora mete-se o leite no liquidificador toda uma vez liquidificador liquidificador onde é que está o leite? a minha mãe gosta de criticar porque eu falo com sotaque agora mete-se aos poucos não é tudo uma vez tudo uma vez e aí e aí e aí e aí e aí e aí se for adosante normal é só agora nesta etapa mas se for sugrado pode ser misturado com igual ou igual igual ou igual então está bem? não não então esta 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 está gravado até 5 minutos mais ou menos 5 minutos você vai ser rápido para nós adivinhar 5 minutos até já 5 minutos depois fica assim fica assim bem líquido estão a ver? como se fosse leite não é leite caro é de mesmo leite condensado leite condensado cozido minha mãe agora vai espera aí vai verter para aqui estás de trovar? que a minha mãe é direita eu sou canhota não é? espera aí mãe parece chocolate está aqui no vídeo parece mas não é e fica durinho quando fica frio ainda vai ficar mais rígido mas se quiserem mais mole podem meter mais leite a receita é meia xícara de leite para o tamanho da 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 destruída. Prontinho a baba de Camilo. É baba de Camilo, mas o leite condensado cozido light. Espero que tenham gostado desta receita da minha mãe. Bom apetite. Até à próxima. Beijinhos. Tchau.